Música Ontem nós tivemos juntamente com o diretor da agrodefesa, com os técnicos da agrodefesa, junto com o nosso diretor de vigilância sanitária, para tratarmos da questão do SIM municipal, que é o selo de inspeção municipal. Nós somos o segundo maior PIB do estado de Goiás e não temos o selo SIM municipal, que é um selo que traz qualidade alimentar, que traz segurança alimentar e desenvolvimento para os pequenos produtores para que possam comercializar seus produtos dentro e fora do município. Então ontem eu pude perceber que falta muito mais vontade política para que possa regulamentar o SIM. A agrodefesa se dispôs prontamente em deslocar sua equipe para fazer treinamento, então nós estamos trabalhando juntamente com o nosso prefeito vice, Márcio Cândido, para que possa implementar na Secretaria de Indústria e Comércio e possamos aproveitar a experiência e a disponibilidade da agrodefesa para que possamos implementar o mais rápido, até porque nós temos uma lei aprovada desde 2008 na cidade de Anápolis. Márcio Cândido, 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 Márcio C